Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus produtos favoritos de cabelo do momento. Eu tava muito animada pra trazer esse vídeo e eu não sei por que eu não trouxe antes, gente. Pois é, eu tive essa ideia só agora, então decidi gravar. E aí me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse formato de vídeo, né, de favoritos de cabelo. E aí, de repente, eu posso fazer, sei lá, favoritos do mês, posso começar a fazer sempre. Me contem aqui o que vocês acham desse formato. Então, sem muito enrola, né, bora lá! Seguinte, eu vou começar mostrando os produtos tipo shampoo, condicionador e máscara. E depois eu mostro os produtos finalizadores, tipo creme de pentear, gel, óleos, enfim. Ah, outra coisa, o intuito desse vídeo pode ser a gente trocar dicas de produtos também. Então me contem aqui nos comentários quais estão sendo os produtos favoritos de vocês aí do momento, os produtos que estão dando certo com o cabelo de vocês. E falem também qual tipo do cabelo, né, pra gente poder ter uma ideia. Então comentem tudo aqui embaixo. Seguinte, vamos começar então pelos... Deixa eu ver. Nossa, tem bastante coisa. Ou não, porque na verdade foi algo muito selecionado, viu, gente? Porque eu testo tanta coisa e tem tanta coisa que eu amo que foi muito difícil escolher esses aqui. Mas enfim, tá. Vou começar por uma máscara. Eu tô gostando muito dessa máscara da Canoa. Reparem que ela quebrou aqui, ó, o fundo. E aí ela está de cabeça pra baixo. Mas na edição a gente vai virar aí pra vocês verem melhor. Essa máscara é a Wave Protein. As máscaras da Canoa, né, os produtos da Canoa são produtos mais profissionais. Por isso que eles são caros. Então essa máscara, ela tem um precinho bem salgado. Mas, sinceramente, as máscaras da Canoa são extremamente potentes, de verdade. Todas que eu já usei, eu gostei muito. E elas rendem. Assim, vocês não calculam. Você pega um pouquinho e aí vai espalhando no cabelo. Ela, tipo, emulsifica e rende demais. E essa daqui é voltada pra reconstrução. Então sempre que o meu cabelo tá precisando de uma reconstrução power, eu vou nessa máscara e ela atende aí as necessidades do meu cabelo. Ela tem queratina vegetal e vários aminoácidos. E, enfim, tô gostando muito. O próximo produto é uma máscara também. E esse produto me surpreendeu demais. Eu não tava botando fé nele. Essa máscara é da linha Olha Extraordinário. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards, da rotina completa usando essa linha. E, assim, o meu produto favorito, sem sombra de dúvidas, foi a máscara. Assim, depois que eu testei outras vezes, eu vi que eu realmente gostei muito. Eu tô usando ela no banho, porque ela é realmente bem potente, assim. Então eu gosto de usar 5 minutinhos no banho. E uma de vocês, gente, eu tô sempre de olho nos comentários, viu? Me disse que ela poderia ser usada como uma umectação noturna. E eu fiz isso e gostei muito. Misturei vários óleos vegetais, assim, e adicionei a máscara. E apliquei no meu cabelo antes de dormir, fiz a umectação noturna. E eu amei! E o cheiro dessa máscara é muito bom. Tem um cheiro de doce, assim, de coco. Nossa, é um cheiro... Dá vontade de comer doce. Se você tiver de dieta, não recomendo. Não recomendo usar essa máscara. Brincadeiras à parte, o cheiro é muito bom. E aí eu tô usando bastante. Tá combinando com a minha blusa. Eu só tô usando ela porque ela tá na minha cartela de cores. Brincadeira, eu gostei mesmo. Vamos, então, para shampoo e condicionador. O meu shampoo favorito do momento... Inclusive, tá vazio isso daqui, tá, gente? Não tem nada aqui. É o shampoo da linha Bomb, da Soul Power. Vocês sabem que eu estou no projeto Ana Rapunzel. Então eu tô sempre usando esse shampoo. Eu uso outros também, porque eu tô sempre testando shampoos diferentes. Mas esse daqui eu sempre tô usando, sabe? Porque ele é voltado pra crescimento capilar e eu amo. Pensa num shampoo que realmente auxilia no crescimento saudável. E que não deixa o cabelo ressecado. É esse, sério. É um dos meus favoritos. Eu amo embalagem vazia. E preciso demais no meu estoque. E aí, o condicionador... Eu também gosto muito do condicionador da linha Bomb. Mas eu tenho feito um mix, assim. Eu uso esse shampoo e uso o condicionador da linha Color Curls, da Soul Power. Essa linha, ela é voltada pra cabelos descoloridos. O cabelo não está, né, descolorido no momento. Ele tá praticamente 100% natural, na verdade. Mas eu gostei muito desse condicionador. O meu cabelo deu muito certo com ele. Ele é um condicionador anti-emborrachamento. Então, eu sinto que ele tem uma textura, assim, bem amanteigada. Que quando você passa no cabelo, o cabelo dá uma desmaiada. E quando você enxaga, o cabelo fica, tipo, mais encorpado, sabe? E eu tô gostando muito, muito mesmo. Ah, e eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô mencionando aqui na descrição, tá? Pra quem quiser comprar online. Vou deixar o link aqui embaixo. Agora, este condicionador me surpreendeu demais também. Quem assistiu o vídeo da rotina completa usando os produtos da 3CM, viu que eu curti muito esse condicionador. E eu tô usando ele muito. Porque, assim, esse condicionador anti-emborrachamento, ele tem bastante componente de reconstrução. Então, eu também dou uma intercalada, sabe? Não é sempre que eu tô usando ele. Já esse daqui tem uma proposta completamente diferente. Ele dá um efeito primer no cabelo. Ele tem vários silicones insolúveis. Então, pra quem faz a técnica no-pull, não serve, né? Mas, é justamente esses silicones que dão aquele efeito desmaiado no cabelo, sabe? Aquele efeito brilhoso. Tipo o primer da maquiagem mesmo, né? Quando a gente aplica o primer da maquiagem, ele deixa a nossa pele aveludada. Pra dar um efeito mais bonito visualmente, sabe? Então, é basicamente esse o efeito desse produto, sabe? Ele deixa o seu cabelo, tipo, desmaiado. E, assim, meu cabelo derreteu quando eu usei ele. Eu curti muito e continuo usando, ó. Pena que não rende muito. Vem pô. E shampoo. Eu tô gostando muito desse shampoo da Bistratus. Eu também usei ele na rotina completa com Bistratus. E ele é um shampoo com óleo de coco. E esse daqui não é liberado. Então, quando eu quero uma limpeza mais profunda, né? Uma limpeza que tem sulfato. Eu gosto de ir nele. Porque ele tem o sulfato, mas ele não resseca tanto o meu cabelo, sabe? Ele dá uma limpeza bem gentil. E ele tem um cheirinho muito gostoso. E eu acho que eu gosto de usar ele até por uma sensação, assim, de nostalgia. Porque eu usei muito Bistratus na minha infância e tal. Aí, quando eu uso esse shampoo, me dá uma sensação meio nostálgica. Aí, talvez seja por isso que eu gosto tanto. Mas ele é realmente muito bom, assim. Ele é bem hidratante. Tem um cheiro delicioso. Agora, vamos para os produtos finalizadores. Creme de pentear, gel, óleo. Tem até uns negócios aqui meio diferentes. Então, bora lá. Esse olhinho da Lola, eu tô curtindo muito. Ele é um óleo de argã. Tem também o óleo pinga de cenoura e oliva, que eu gosto muito. Mas eu não achei ele, gente. Eu não sei se ele tá, não sei, em alguma bolsa da minha irmã. Não achei ele aqui em casa. Mas ele é igualzinho esse aqui, ó. E são esses dois, assim, que eu tô gostando muito. Eles são liberados. Tem proteção UV e também proteção térmica. Vocês sabem que eu uso secador, enfim. Então, eu tô curtindo muito. O cheiro dele é muito gostoso. O cheiro do de cenoura e oliva também é muito bom. E é por isso que eu gosto deles. Porque eles têm esse cheirinho gostoso, né? Então, pra gente usar na finalização, pra usar no day after, é ótimo. Porque dá um brilho e dá um cheirinho gostoso também, né? Enfim, tô gostando e tô usando muito, ó. Já tá menos da metade. Tô gostando muito também desse potão da Scala. Eu tô usando ele muito como pré-shampoo. Esse potão é enorme e já tá aqui, ó. Como pré-shampoo é muito prático. Porque eu coloco algumas colheres dele e adiciono vários óleos vegetais. Aí eu sinto que ele ajuda a dar uma emoliência pro meu cabelo. Ajuda a dar uma encorpada, né? Nos olhos. Vocês sabem que eu não gosto muito de fazer umectação com óleo puro. Porque meu cabelo parece que não absorve bem. Então, eu tenho usado muito esse creme pra isso. Pra finalizar, eu gosto de usar ele com algum outro produto, inclusive, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, já fica aí a dica. De creme de pentear, esse potão aqui eu tenho curtido muito. E eu também usei ele no vídeo de Spadei, que eu fiz com a Scala. Então, eu vou deixar o link aí nos cards. Vários links nos cards pra vocês, ó. Depois que vocês terminarem de ver esse vídeo aqui, vocês vão maratonar vários. Se ainda não tiverem maratonado, né? Então, o próximo creme de pentear foi indicação de vocês. Que é esse que era a Forme Eu Amo Meus Cachos. Já falei dele outras vezes com vocês, né? E realmente foi uma indicação de vocês. E eu tô gostando muito. E ele rende demais. Eu já usei várias vezes e ainda tá aqui, ó. Sério, rende muito, muito, muito. Ele deixa o meu cabelo super definido, super brilhoso. Reduz o volume. Pra quem gosta de diminuir o volume, ele reduz bastante. E esse aqui é liberado. Então, sério, obrigada pela indicação. Eu gostei demais. Continue me indicando produtos aí nos comentários. Outro creme de pentear que está roubando o meu coração e que também me surpreendeu foi o Power Black Cream da Soul Power. Eu sou muito apegada com os cremes de pentear de potão da Soul Power. Aquele ativador de cachos pra cabelo crespo, ele sempre foi um dos meus favoritos. Mais de uns tempos pra cá, eu comecei a usar esse Power Black Cream. Gente, eu tô curtindo demais. Eu sinto que ele trata o meu cabelo enquanto finaliza, sabe? Os produtos da Soul Power têm uma composição muito boa, né? Tem ativos que realmente tratam o fio. Então, quando eu uso esse creme, eu sinto que o meu cabelo realmente tá sendo bem tratado e bem cuidado. Ele tem água de coco, óleo de coco, colágeno vegetal, glicerina, babosa, manteiga de manga e manteiga de carité. E aí, quando eu uso, ele define bem, dá um brilho muito bom. Então, sério, eu tô curtindo demais esse creme. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar uma finalização usando ele. Ou aqui pro YouTube, ou pro IGTV. Me contem aqui nos comentários. Um produto que também me surpreendeu e veio aqui pra esses favoritos foi esse gel da Scala. Os potões de creme de pentear da Scala são muito famosos, né? Vocês sempre me indicam e tal. E eu nunca tinha visto uma indicação de vocês sobre o gel. E aí, eles me enviaram, né? Eles me enviaram vários produtos pra eu testar. E quando eu testei esse gel, eu fiquei chocada no quanto ele ajuda na definição, no brilho, na redução do frizz e também até a revitalizar os cachos no DFT. Então, eu tô gostando muito. E outra coisa também é que ele rende demais. Um pouquinho que você pega, dá pra aplicar assim no cabelo e rende demais. Ó, tanto que eu já usei bastante e ainda tá aqui, ó. Sério, muito, muito bom. Tanto pra finalização, pro day after. Não deu falsa caspa no meu cabelo. Depende muito do creme de pentear que você usa junto. E eu já usei ele junto com esse aqui, ó. Que é justamente a dica que eu ia dar pra vocês. E não deu falsa caspa. Então, ó, fica aí a dica. Eu curti muito a finalização desse creme de pentear com esse gel. Finalização baratinha, ó. Pra quem gosta de definição. Só o cheiro, que não é dos meus favoritos. Mas, enfim, pra acabamento de penteado também é muito bom, viu? Pra você aplicar aqui, ó. Pra prender, sabe? Eu curto muito, muito mesmo. Fica aí a dica pra vocês, viu? Esse produto aqui também me surpreendeu muito. Tô falando que tudo me surpreendeu, né? Mas é sério, assim. Porque tem umas coisas que às vezes a gente não imagina que vai dar certo no nosso cabelo. Enfim, e no final das contas a gente se surpreende. Esse daqui é o Jelly Glacé, da marca Canoa. Ele é um finalizador delicado para cabelos cacheados. Ele tem uma textura de gel, assim, mais fluido. Eu mostrei ele no vídeo de finalização atualizada. E tinha que estar aqui nos meus favoritos do mês. Porque eu tô gostando muito de usar no final da finalização. No final da finalização, fica estranho. Mas vocês entenderam, né? E ajuda bastante a fixar os cachos, sabe? A fazer com que o cabelo dure mais no day after. Só que se eu aplicar muito, tipo, se eu passar do ponto, fica, ó, uma bosta. Não funciona. Não fica com aspecto legal. Então eu só tenho que tomar cuidado pra não pesar, sabe? Pra não usar além da conta. Mas se eu acertar no ponto, fica perfeito, sabe? No vídeo da finalização atualizada, vou deixar aqui nos cards também. Eu uso ele e aí vocês vão ver o resultado que dá. Ah, e falando em cheiro, né? Eu tava falando do cheiro daquele outro gel. Esse aqui tem um cheiro muito, muito doce. É quase que um cheiro de glacê mesmo. Ó, esse daqui também pra quem tá de dieta, não recomendo. Mas eu gosto. Eu gosto de cheiro docinho. Mas se você não gosta, pode ser que você ache muito enjoativo. Então se você for comprar, tenta ver se você consegue sentir o cheiro antes. Porque é bem doce, mas eu gosto. Me conta aqui nos comentários qual desses produtos aqui que você também gosta. Lembrando, gente, que cada cabelo é um cabelo, né? Por isso que eu sempre falo pra vocês deixarem o tipo de cabelo de vocês. Porque varia muito, né? Às vezes algum produto que eu amei pode não ter dado certo pra você e vice-versa. E por mais que o tipo de cabelo seja parecido, vai muito do seu gosto também, né? Se você gosta de mais definição ou de mais leveza, de brilho, enfim, varia bastante. Mas me contem aqui nos comentários quais os produtos favoritos de vocês também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!